E parece que o pessoal do Itaú está bastante preocupado. Eles estão desesperados, eles estão em pânico. Exatamente, pé de pano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sem mais delongas, vamos dar uma olhada no que foi falado lá na Jovem Pan News a respeito do Banco Itaú. Vamos ver aí. O asset, braço de gestão de recursos do Banco Itaú, alertou para os impactos políticos e econômicos do Brasil e do governo Lula. O comunicado foi enviado em sua carta mensal aos cotistas. No documento, o banco afirma que as primeiras ações do governo, antes mesmo da posse, foram na direção contrária ao ajuste fiscal como aprovação da PEC da Gastança. Será que eles vão fazer o L para a PEC da Gastança? Boa pergunta, pé de pano. A preocupação parece que é evidente por lá. E eles foram mais além e falaram muito mais. O Itaú criticou ainda a falta de clareza sobre a âncora fiscal da nova gestão, a ausência de informações sobre a reforma tributária e alertou para a possível elevação de impostos ainda neste ano. Serrão, como é que você avalia esse alerta? O Itaú? O Itaú fez o L, não foi? Será que eles vão fazer o L de novo? Boa pergunta, pé de pano. Isso todo mundo quer saber. Não, não foi o Itaú. Quem fez o L foram os acionistas principais do Itaú. Estou torcendo aqui pela previsão do Piperno. O governo anterior será muito pior. Esse agora vai ser uma coisa maravilhosa. Não diz que será uma coisa maravilhosa, vai ser melhor que o anterior. O que também não é uma coisa... Não foge da raia não, hein, Piperno. Não foge da raia não, porque o Itaú Asset, braço de gestão de recursos do Banco Itaú, alertou para os impactos políticos e econômicos do Brasil e do governo Lula. O choro é livre, não dá para a gente reclamar, é isso que tem. E todo mundo comentou. Sim, pé de pano. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários, né? Isso eu não vou admitir. O perfil Liberdade de Direita que postou o vídeo disse Até tu, Itaú? Questionou, né? Aí comentaram aqui embaixo, o Márcio Marques Mendonça falou Petistas tudo saindo fora, são culpados, falou o Márcio Marques Mendonça. E para finalizar o vídeo, o Lineker Santiago falou Hashtag faz o L, mesmo lascando a gente, confiar em Deus para sobreviver até a vinda dele. É, pessoal, parece que essa história do Itaú preocupado com a economia ainda vai dar muitos capítulos. E caso surgir algum novo, a gente traz para vocês aqui. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe a opinião nos comentários, quero saber. Siga o pé de pano nas redes sociais, curta, comente, compartilhe. Deixem o like e ativem o sininho. Isso eu não vou admitir. É isso aí, faço com o pé de pano, disse. Queria também agradecer a Mônica Makiko Rigashi, que fez uma contribuição para o canal. Muito obrigado, Mônica. Você ajuda muito o canal. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Isso eu não vou admitir. Aproveite e siga o pé de pano nas redes sociais. Procure por Patinha de Pano. Patinha de Pano. Aqui no Insta mesmo, ele faz várias reflexões. Como por exemplo, essa que ele fez aqui hoje. Vamos dar uma olhada, pessoal. Abre aspas. Você morre e o dinheiro fica. Mas eu nem morri e já estou sem dinheiro. Bela reflexão, pé de pano. Você é um filósofo. A vida não está fácil. Como diz, não está fácil para ninguém. Mas e você que assiste esse vídeo? Você também está na mesma situação que o pé de pano? Deixa o pino nos comentários, quero saber. Ainda mais agora, né, pé de pano. Que temos aí uma nova gestão aqui em nosso Brasil. A coisa não está fácil. Mas a gente vai pegar e orar para Deus, né, pé de pano. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Cabo!